Eu quero conversar agora também com a minha querida Day Oliveira, que já vem ao vivo comigo aqui, porque a Day, eu lancei um desafio e é o que tudo dica, ela aceitou, está na maca de doação de sangue para trazer informações também da situação de Três Lagoas, para a gente saber como que está o banco de sangue aqui da cidade. Day, com você, minha querida. Oi, Rudi. Olá também para todos que continuam na programação do TVC Agora. É isso mesmo, eu estou aqui no Emosul de Três Lagoas, me preparando para já já fazer a minha doação de sangue, porque a gente tem também que dar o exemplo, né? Ao meu lado aqui está a Karine, que é a coordenadora aqui do Emonúcleo, aqui do Emosul. Do outro lado, a enfermeira, que já já também vai fazer o procedimento. Mas agora eu vou conversar com a Karina para saber como está a situação do banco de sangue aqui em Três Lagoas. Karine, bom dia. Atualmente, Três Lagoas está bem abastecido. Bom dia a todos. Três Lagoas passa por uma situação atípica das demais cidades. Nosso estoque, graças a Deus, está bom. Inclusive, nós estamos mandando bolsas para abastecer o Emosul Coordenador. Recentemente, nós tivemos até mesmo um mutirão aqui no Emosul, né? E isso ajudou também a fazer esse abastecimento. Sim, nós tivemos a participação dos alunos do curso de formação da Polícia Militar, fazendo suas doações durante três sábados seguidos. E isso ajudou também bastante a manter nossos estoques repletos. Karine, qual a média de doações que Três Lagoas recebe? Bem, isso é muito variável, mas em torno de 300 a 350 doações mensais. E um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, nós estávamos conversando a respeito de alguns casos curiosos, né? Que aqui até acontece em Três Lagoas. Gente que vai casar e como presente pede para que os padrinhos venham fazer a doação aqui. E tem até mesmo situações de aniversário que as pessoas pedem como presente, é isso? Bem, é isso mesmo. Nós já tivemos um caso aqui de uma doadora, né? Que pediu para os seus padrinhos, como presente de casamento, que eles fizessem as suas doações. Isso é bem bacana. E tivemos também casos de doador aniversariante que solicita como presente de aniversário que as pessoas venham e façam a sua doação. Isso ajuda bastante nossos estoques. Então, para quem vai casar, quem vai fazer aniversário, se quiser fazer esse pedido, tem como que o Emossu faz essa organização para receber os doadores? Sim, é possível fazer. A gente só pede para que faça o agendamento no 3522-7959 e nós vamos estar atendendo aí essa solicitação. É possível sim. Lembrando também, né, Karine, que agora com as vacinas contra a Covid-19 tem que esperar um tempo para poder fazer a doação de sangue. Isso, é necessário aguardar o intervalo conforme o tipo de vacina, variando aí de 48 horas até 7 dias, conforme o tipo de vacina. Karine, por mais que nós estamos bem abastecidos, que o Emossu está bem abastecido, tem algum tipo de pedido especial para o sangue, aquele doador que tem um tipo de sangue, né, é uma necessidade maior aqui, queria fazer esse chamamento? É, as pessoas que forem do tipo fator RH negativo, O negativo, B negativo, A negativo, esses estoques nossos, apesar de estarem bons, são sempre muito bem-vindos. Não que os demais não sejam, tá, mas esses tipos, geralmente, nós temos estoques baixos. Então, as pessoas que forem fator RH negativo podem vir fazer a sua doação, serão muito bem-vindos. Karine, muito obrigada. Bom, Rude, fica aí o recado. E, claro, agora eu também vou dar o meu exemplo, vou fazer a minha doação de sangue, porque a gente sabe que pode salvar uma vida, né, e aqui em Tras Lagoas, por mais que o banco de sangue esteja bem abastecido, é sempre bom a gente fazer este ato de solidariedade. Eu volto com você aí no estúdio, Rude. E aí